Vamos lá. Vamos testar a função do zero até aqui, tá? Eu acho que eu não tenho um gerente aqui. Deixa eu adicionar um gerente. Deixa eu adicionar um gerente aqui. Deixa eu adicionar um gerente aqui. Deixa eu adicionar mais uma aula do nosso canal. Nós estamos, a partir desse momento, começando mais uma aula de programação no code da plataforma do Bobo. E nessa aula de hoje, nós estaremos fazendo a aula final da nossa série especial de construindo um PDV universal feito na plataforma do Bobo. Essa é a 12ª aula. Eu hoje vou inserir uma função aqui, tá? E vamos fazer alguns ajustes nas configurações. E aí a gente encerra essa série. Quero agradecer a todos que têm assistido os nossos vídeos no canal, que têm apoiado, comentado, dado sua sugestão, dado sua crítica, seu like, seu dislike. E aos mais de 1.200 inscritos que a gente tem até aqui, um pouco mais de um ano de canal, muito obrigado a todos, tá? A gente também, a partir desse vídeo, vai estar ativando o botão de seja membro. Se você quiser apoiar o nosso canal, você se torna um membro pagando um valor simbólico mensal, um valor bem pequeno, bem irrisório mesmo. E aí a gente vai ter benefícios exclusivos para os membros, tá? Eu ainda vou manter o intuito do propósito no canal de trazer conhecimento gratuito a todos, tá? Eu nunca vou cobrar pelo que é ensinado aqui. Mas essa função nova que a gente está ativando no canal, traz um benefício para quem quiser apoiar, assim como as pessoas que já têm colaborado com doação de Pix para o nosso canal, tá? Muito obrigado a todos e vamos embora lá para mais essa aula aqui de hoje. Para a gente começar a aula, nós vamos em primeiro lugar vir aqui na página de dashboard, tá? Eu vou adicionar uma nova página na nossa plataforma e vai ser chamar controle caixa funcionário, tá? Caixa... Vamos colocar o seguinte, dashboard... E vou clonar ela da dashboard. Então, aqui agora, ó... Esse pop-up aqui... Vou manter ele, tá? O grupo aqui, ó... No frente de caixa... A gente tem esse grupo aqui, né? Deixa eu fechar o pop-up aqui, deixa eu sair do pop-up. Esse é o de menu à direita, tá? Eu vou deletar isso aqui. Vou deletar isso também. Isso aqui vai ser... Caixa... Funcionário. Vamos deixar assim. Dashboard, a gente vai renomear aqui, ó... Para dashboard. Controle de caixa funcionário. Para que vai servir isso aqui? O funcionário visualizar os caixas dele, tá? Que ele trabalhou. Você teve falta de caixa, você bateu tudo direitinho. E para ele guardar o... O controle aqui, não contou bem, não. Os dados dele, tem o controle dele, tá? E... Grupo frente de caixa dashboard funcionário. Funcionário. Vamos renomeando aqui para não ter problema, né? Grupo, cabeçalho, painel, cabeçalho... Dashboard... Funcionário, né? Dashboard caixa. Essa função, tá? É para você visualizar. Aí você... Escolhe depois se você quiser inserir mais coisas aqui. Dashboard... Caixa... E... Vamos lá. Esse aqui eu vou manter, tá? Não. Esse eu vou deletar. Esse por data eu vou manter, mas eu vou retirar esses itens aqui, ó. Isso aqui eu vou retirar, tá? Vou trazer para cá. Repito em grupo. Controle de caixa funcionário. Esse aqui vai ser a dashboard. Testagem, caixa... Funcionário. Relatório. Esse aqui eu vou deletar também, tá? Então o condicional dele aqui vai ser dashboard. Funcionário. Relatórios. Deixa eu ver qual é o custom state que tem aqui na página. Vou mudar para lista. Caixa. Listagem, caixa, tá? Então esse grupo aqui, ó. Quando o... Listagem, caixa, for... Listar, caixas. Esse elemento é visível, tá? E aí a gente clica nesse texto aqui. Entra com o workflow nele. E quando eu clicar aqui, ó. A gente vai dar um elemento actions, set state. No dashboard funcionário. Listagem, caixa. Listagem, caixa. E é listar caixas. Não é isso? O valor que eu coloquei lá. Com L maiúscula ou minúscula? Vamos ver. Listar caixas. Listar caixas. Para a gente acessar aqui, a gente tem que estar logado, tá? A gente vem aqui no... No index. Vou duplicar esse botão aqui, ó. Ctrl D. Deixa eu dar um preview aqui para ver qual que está o manual. Está nesse primeiro. Então, a direita está a senha. Então, isso aqui vai ser dashboard caixa, tá? Quando clicar nele, a gente vai dar um navigation, go to page, dashboard funcionário. Na página de dashboard funcionário, a gente vai entrar aqui, ó. O pop-up de cadastro de produtos, a gente deleta. Não, não é dashboard não. É dashboard funcionário. Já ia fazer besteira aqui, já. O pop-up de cadastro de produtos, a gente deleta aqui. Tá? O acessar, aviso não logado. Esse a gente mantém. Então, o acessar, a gente vai configurar ele aqui, ó. Acessar dashboard. Dashboard. 1. C. O. Nários. Dashboard caixa. Vou trocar esse ícone aqui. Deixa eu ver qual eu vou colocar. Vou deixar esse. Digite a senha do caixa. Esse input vai ser input, senha, caixa, acesso, dashboard, caixa. Botão acessar dashboard caixa. A gente renomeia, tá? Botão. Aqui. Hide. Pop-up. Tá? E esse pop-up. Esse pop-up. Acessar dashboard caixa. Então, quando eu clicar no botão de login. A gente vem no workflow aqui. E a gente vai fazer uma busca em user. Função caixa. A gente muda pra caixa, tá? Input, senha, caixa, acessar dashboard. Certo? E aqui a gente muda a mesma coisa também, ó. Caixa. Quem a gente tem cadastrado aqui como caixa? Vamos ver o usuário. Não tem ninguém, né? Então, vamos fazer um cadastro aqui. Ctrl J. Quem tá com uma admin aqui, rincão arroba gmail.com Qual é a senha? 21, 21, 21. Vamos cadastrar aqui. Vou abrir aqui o PDV. Não, já tem ele cadastrado. Eu quero só testar. Deixa eu aqui na página índex ainda. Opa, cadastrado acesso do usuário. Esse aqui que eu quero ver. Eu vou tirar essa condicional dele aqui pra mudar a cor. Vamos lá. Dashboard caixa. Dashboard funcionário. Vou tirar esse padding aqui do lado, né? E vou centralizar esse texto. Eu vou inserir mais um campo aqui, tá? Vamos lá. Vamos aumentar isso aqui, né? Vou aumentar aqui pra 400, tá? Vou subir isso aqui. Vou descer esses botões. Aqui eu vou chamar digite e-mail caixa. Aqui vai ser do tipo e-mail, tá? Duplica ele. Joga pra cá, ó. Esse vai ser do tipo e-mail, porque esse aqui vai ser o senha, né? Descer mais isso aqui um pouco. Então, CTRL-D. Digite a senha do caixa. Tá? Vamos clicar no botão login. Certo? Cadê o botão login. Vamos acessar dashboard caixa. Certo. Certo. Agora tá certo. Vou dar um... Cont log... Cont log the user in, tá? Vai ser o primeiro passo aqui. A gente vai precisar logar ele. Input e-mail caixa acessar dashboards. E o password. Input senha caixa acessar dashboards. Vamos visualizar agora. Se é incorreta? Não pode ser até incorreta. Deixa eu ver. Doze erro. Quarenta e cinco, quarenta e cinco, quarenta e cinco. Tá certo. Input senha caixa acessar dashboards caixa. Certo. Vou fazer o seguinte. Já que ele tá me sacaneando. Vou fazer assim. Vou deletar ele aqui. E vou criar de novo. Tchau. 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 Não contém o input caixa acessar o dashboard do seu valor, input senha, caixa o seu valor E aqui também, o que a gente trocou, certo, o input caixa acessar Deixa eu ver se é isso Agora a gente vai configurar esse grupo aqui, mas antes nós vamos fazer o seguinte A gente vem aqui na página de frente de caixa Bem na tabela de banco de dados antes Na tabela de fechamento de caixa A gente duplica ela Copiar Fechamento de caixa Colar Isso aqui vai ser controle de caixa Controle de caixa Funcionários E aqui no desenvolvimento, no pop-up fechamento de caixa Quando a gente clicar no botão de fechamento de caixa A gente vai entrar aqui, ó Create a new fechamento de caixa E a gente também vai inserir uma nova coisa Data team, create a new team Criar um novo controle de caixa funcionário Arrasta aqui pro segundo passo Deixa eu ver aqui Vamos copiar daqui pra cá agora os inputs, tá? Vou dar uma pausa aqui Que eu vou jogar igual Por exemplo, ó Código de fechamento do caixa Input código fechamento do caixa Vamos lá Código fechamento do caixa Eu vou prestear nos outros Exatamente igual ao fechamento de caixa E a gente já continua Data Copia Ola Nome do gerente Coloque Nome do caixa Faturamento do caixa Faturamento do caixa Cadê a paga? Faturamento do caixa Copia Cola Código do caixa Sangria Sangria Vai copiando e colando, tá? Troco inicial Total Total vendas crédito Total vendas crédito Debito Debito Dinheiro. X. Valor total fechamento de caixa. Certo, então quando a gente efetuar o fechamento de caixa, a gente cria juntamente com esse um novo controle de caixa. Deixa eu ver o que que tá dando aqui, sete polendas. Deixa eu ver o que que tá dando aqui. Não vai ter isso aqui. A gente vai puxar aqui, controle de caixa, fechamento funcionário. Não. Não é isso que a gente vai puxar aqui. A gente aqui vai puxar controle de caixa. Do asserts for controle de caixa. Em que o nome do caixa é igual ao current user. Que é o usuário que tá logado aqui. Current user nome. Para que esse repeating grupo exiba somente os caixas daqui, certo? Então vamos lá. 40 grupos. Eu vou tirar aqui. 40 grupos. Esse grupo aqui, ó. Eu vou mudar ele pra controle de caixa funcionário current cell. Vou jogar até aqui, né? Vamos acertar aqui. Deixa eu ver como é que fica isso. Vai ser parênteses ao grupo. Controle de caixa funcionário, nome do caixa aqui, tá? Isso aqui eu vou tirar. Vou tirar isso. Esse também. Ou melhor. Vou tirar esse, 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 esse. O data eu vou deixar. Esse aqui, esse aqui, esse e esse. Então vamos lá. Data. Esse aqui vai ser o nome do gerente. E esse aqui, caixa. Deixa eu ver o nome do gerente. Vou descer aqui, ó. Todos eles. Isso. Não tá aparecendo nada aqui porque ainda não tem nenhum controle de caixa registrado, certo? Quando a gente clicar nesse grupo aqui, ó. A gente vai dar um elemento actions, show qual é o pop-up que a gente tem aqui disso. Relatório. Esse aqui que eu vou colocar. Eu vou dar um display data ali na grupo, tá? Que vai ser o corrente-seal controle de caixa funcionário. Não, não vai ser isso aqui não. Vamos ver. Corrente-seal controle de caixa funcionário. Pop-up relatório vendas. É porque ele tava como pra ser exibido venda neles. Aí ele fez a troca automática pra controle de caixa do conteúdo dele, certo? Ó, já mudou pra controle de caixa. Pop-up relatório. Caixa. Dashboard. Beleza? Fechamento de caixão. É isso mesmo. Deixa eu só tirar esse 1 aqui. Vamos lá. Fechamento de caixa tem algum? Caixa não tem. Fechamento de venda não tem. Vendas tem. Vamos deletar as vendas aqui. Vamos testar aqui. Fechamento de caixa. Vamos ver. Controle de caixa. Nós vamos criar isso agora, certo? Vamos lá. Vamos testar a função do zero até aqui, tá? Eu acho que eu não tenho um gerente aqui. Deixa eu adicionar um gerente. Vamos testar a função do zero até aqui. 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 Abriu, né? Vamos lá. Deixa eu diminuir o tamanho disso, sem conseguir visualizar. Coxinha. Colocar. Colocar. Vamos fechar o caixa. Beleza. Fechou o caixa. Vamos visualizar a nossa tabela de banco de dados. As vendas aqui, tá? Fechamento de caixa. Tá aqui o fechamento de caixa. E controle de caixa funcionário também tá aqui. A mesma coisa. Agora a gente vem aqui, ó. Já apareceu aqui o caixa dele de hoje, tá? Gerente. Tá, e depois eu alinho aqui. O valor aqui, certo? E agora eu vou configurar aqui os produtos, tá? Total de vendas, R$1.040. Deixa eu conferir aqui. Controle de caixa. Vendas crédito, venda débito, venda dinheiro, venda fix. R$1.040. Tá certo, tá batendo, tá? Vou configurar agora aqui embaixo os produtos que foram vendidos no caixa dele. E vou jogar pra cá o... Pra esquerda. Aqui, ó. Certo. Quando esse grupo aqui, ó. Quanto que tá isso aqui, esse repetir grupo, R$1.137. Então vamos colocar isso aqui também com R$1.137. Quando esse grupo is hovered... A gente dá um background style, flat color, background color... Deixar essa cor assim, tá? Agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Isso aqui é a camada de proteção, tá? Igual o painel de controle. Aí você configura-se pro jeito que você achar melhor aí, se você não quiser manter. Vou criar mais um funcionário aqui, mais um caixa. Ctrl Shift pra abrir. E... E... E aí E aí E aí E aí E aí E vou abrir o PDV para ela, tá? Pronto. Vamos efetuar aqui, coca, 50, finalizar a venda, crédito, 300 no crédito, 50 no déficit. Quibi, 600 quibi, deu até água na boca, quibi com catupiry. Vamos finalizar o caixa. Fechar caixa. Fechou. Agora vou logar aqui com a Rosemi, tá? Tá vendo? Apareceu ela, ó. Apareceu o caixa dela, não aparece o caixa do José, porque a gente fez a configuração para puxar somente o caixa do usuário que estiver logado, tá? E agora vamos configurar aqui embaixo e aí a gente termina essa aula e essa série. A gente vem aqui no pop-up, tá? Clica no repeat group, muda o repeat group para vendas, tá? Vai dar um, duas searches for vendas, em que o caixa é igual ao current user nome, tá? Para puxar só as vendas dele. E a data é igual 40 ao grupo controle de caixa funcionário data. E aqui a gente já tem um, né? Current cell index, que é o numerador. Aqui o produto, tá? Deixa eu dar um Ctrl B aqui. Esse aqui vai ser quantidade. Vou jogar para cá. E esse aqui eu vou deixar centralizado. E aqui do lado, Ctrl D. Vou deixar para a direita. Vai ser valor unitário. Antes de eu colocar os textos aqui em cima, deixa eu visualizar como tá aparecendo. Não apareceu. Espera aí que a gente vai ver o que que tá acontecendo. Vou retirar esse filtro aqui. Vamos ver. Tchau. 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 A largura desse, 43, vamos deixar esse aqui para mecanismo de uma largura. Esse aqui centraliza e vai ser no menu, né? Para mostrar a numeração. Agora vou duplicar isso aqui. Antidade. Aqui vai ser valor unitário. Aqui vai ser valor unitário. Tá bom? Beleza, pessoal? A gente termina essa série por aqui, tá? Também termina essa aula hoje. O meu muito obrigado a todos que têm acompanhado o nosso canal até aqui. Se essa aula valeu o teu like, por favor, deixa o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike. Gosto aqui que você interage e participe. deixa aí embaixo no vídeo a sua crítica dúvida, sugestão, sua opinião seu pedido de conteúdo nós também pedimos que você compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas tenham acesso gratuito a conhecimento e tecnologia se você não foi inscrito, por favor se inscreve no nosso canal, ativa o sino das notificações para ficar informado de toda a aula é gratuito e você está incentivando eu a trazer conteúdo novo toda semana nós também a partir de hoje estamos ativando o nosso acesso de seja membro do canal e se você quiser também apoiar a gente dessa forma se torna membro é um valor irrisório e a gente vai disponibilizar benefícios para quem estiver apoiando assim o nosso canal a gente vai continuar trazendo conteúdo gratuito e nós vamos ter alguns diferenciais para quem for membro ok muito obrigado a todos e até a próxima aula um grande abraço pessoal tchau tchau tchau